Jornalistas de grandes emissoras brasileiras não esconderam a decepção diante da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. A ocorrência foi visível no Jornal Nacional, onde William Bonner declarou tristeza publicamente, sua cara não escondeu, ao noticiar o resultado. A maioria dos eleitores dos Estados Unidos decidiu dar a Donald Trump a oportunidade de voltar à presidência. Bonner, boa noite para você. Boa noite, Renata, boa noite a todos. E essa honra que os americanos concederam a Trump ocorre exatamente quatro anos depois de terem negado a ele a pretensão de continuar na Casa Branca. Com essa vitória nas urnas, Donald Trump passa a ser o segundo presidente dos Estados Unidos com dois mandatos não consecutivos. Isso só tinha acontecido 131 anos atrás com o Grover Cleveland. Outros jornalistas como Daniela Lima, Natuza Neri também expressaram indignação. Guga Chakra chegou a se emocionar ao vivo, declarando o sofrimento com o cenário que a vitória da representação republicana lhe causava. Esse descontentamento entre os jornalistas deve-se principalmente à posição política deles, já que muitos estão associados à militância de esquerda, uma corrente que geralmente vê a ascensão de lideranças da direita com preocupação exagerada, sem sentido, considerando que esta representaria, segundo eles, um avanço de políticas totalitárias. Para eles, a direita estaria associada aos regimes autoritários. Mas é importante a gente comparar que os regimes autoritários são de esquerda. Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, muitos outros. Na visão dos jornalistas alinhados à esquerda, Trump seria uma ameaça por questionar valores progressistas defendidos pelo movimento woke, que promove a lacração sobre questões de justiça social. O termo woke ou acordei se popularizou para descrever uma postura bastante criticada por muitos como cultura de cancelamento. É o verdadeiro e constante ataque às liberdades individuais, a agressão aos direitos dos que pensam diferente e a defesa de coisas abjetas, que eu não quero citar aqui, para preservar o vídeo, esse vídeo, na plataforma. O desconforto entre esses jornalistas demonstra claramente uma disputa de valores. Trump é visto por seus apoiadores como defensor das liberdades individuais, de uma economia mais aberta e de um ambiente mais favorável aos negócios. Em contrapartida, para jornalistas mais à esquerda, ele representa uma ameaça aos ideais progressistas, à medida que sua retórica combate elementos do movimento woke e suas narrativas falaciosas e infames. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.